Olha agora, na ponta canhota, encontrou por ali a rascaeta, rasteirinho, deixou o Felipe Luiz, a rascaeta, tocou o Everton Ribeiro, olha o Pedro, apontou, atirou, entrou! Flamengo! Flamengo! Do Flamengo! Do Flamengo! Pedro, Pedro, tudo de prima, tudo de prima, na entrada da grande área. Quando viram lá o Pedro Livre, ele recebeu e colocou por baixo do goleiro, caixou no fundo do bagote, Ele se ajoelha, ele agradece, ele abre a contagem Hoje é dia de decisão E o Pedrão marcou, agora no placar 1... 0 Que toque inteligente do Everton Ribeiro, hein Wagner? Deixando o Pedro na cara do gol Dentro da grande área, bem próximo do pico da pequena área pela esquerda Ele só teve o trabalho de completar Pra mim, Cássio demorou a sair do gol O que facilitou uma jogada envolvente E ele precisou de um toque na bola Para explodir a grande inimiga É gol nosso, garotinho E agora, Zé Carlos? Detalhe, detalhe do gol Wagner Menezes, olha o Corinthians de novo emendado Entrou Corinthians Gol Do Corinthians Ju, 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 Juliano Houve bobeira de toda a zaga Um gol de empate anunciado Tava todo o Corinthians na frente pressionando E Juliano com a camisa número 11 Empata o jogo Agora, aos 36, Juliano, Pedro, Corinthians Tudo igual No Maraca o placar marca O Juliano com a camisa 11 Também um gol do Pedro Felipe Luiz Felipe Luiz perdeu pelo Flamengo E Fagner perdeu pelo Corinthians 4 a 4, galera Vamos lá, Gabigol 4 a 3, Corinthians Gabigol pode empatar Gabigol pode empatar Vai lá Autorizado pelo árbitro Todas as tentações voltadas Apontou Atirou Flamengo Gol Do Flamengo Gabigol Cássio caiu para a direita A bola entrou na esquerda Você viu, Coelho? E estou vendo também a comemoração do Gabigol Ele coloca a torcida dentro do gramado Porque se ele tivesse perdido esse pênalti O Corinthians seria campeão 4 a 4 Vamos para as alternadas Vindo para a cobrança O camisa número 5 Maicon Que voltou de lesão recentemente Santos não pegou nenhuma Está chegando a hora, garotinho Maicon vai cobrar pelo Corinthians O primeiro da segunda série Na segunda série Vamos lá Preparado Está de bater de caneta esquerda Correu, atirou, entrou Corinthians Gol do Corinthians Maicon Bateu bem também Marco Bateu sim Deslocou o Santos Como o Coelho disse até agora Não conseguiu pegar nenhuma penalidade Maicon que é um jogador importante Entrou no segundo tempo aí no Corinthians Everton Cebolinha Vem para o Flamengo agora, garotinho Quem vai bater Cebolinha, né? Isso Cebolinha Cebolinha vem aí Até agora Está 5 a 4 Para o Corinthians 5 a 4 Cebolinha Cebolinha Não pode errar Não pode perder Olha a responsa Cebolinha Everton Cebolinha A galera está transmitindo energia positiva Para você aí embaixo Ele vai de ladinho Ele vai de ladinho Correu Caneta direita Apontou Atirou E entrou Flamengo Flamengo Cebolinha Também bateu com categoria Colocado O Flamengo Pode marcar e comemorar A galera Matheus Matheus Vitão Isolou Isolou completamente Foi lá no meio da galera do Flamengo Agora é Rodinei Quem vai bater Coelho O mundo dá essas voltas O Rodinei não fica para o ano que vem Um dos últimos jogos dele Um dos últimos jogos dele pelo Flamengo Tem a chance de ficar marcado na história Com mais um gol de título Ele que fez o gol de título No estadual de 2017 Tem mais uma chance De colocar um ponto final bonito Olha está 5x5 Se o Rodinei Marcar A galera vai comemorar Meia noite no Rio Meia noite no Rio Olha a tua responsa Olha a tua responsa Rodinei Para a cobrança da penalidade máxima É aí A sétima cobrança O Flamengo perdeu até agora Com Felipe Luiz Desperdiçou uma Com Felipe Luiz No Corinthians Fagner desperdiçou E também o Matheus Vital Agora vem o Rodinei Olhou por cima Prometeu Ameaçou Reajeitar a bola Lá vem ele Tomou distância Atenção Atenção Galera É o Tetra É o Tetra Atirou Entrou Flamengo Uma vez também Sempre Flamengo Flamengo Sempre eu nem sei O Flamengo Rô Rô O Flamengo O Flamengo É Tetra É Tetra É Tetra Da Copa do Brasil E vai Rô Pelo Flamengo Davi Luiz Léo Pereira É Beto Está vitalado na garganta Um grito de campeão Um grito de campeão E como mencionado anteriormente O Rodinei Ele que já sabe que não fica no ano que vem Ele que chegou ao Flamengo Lá em 2016 Viveu altos e baixos A última cobrança no pé dele Cássio Cássio Gigante Nos dois jogos Desmaranou Para o lado esquerdo Rodinei Canto direito alto É o gol do título Flamengo Tetra Campeão Da Copa Do Brasil Do Brasil